E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo tutorial aqui ensinando a pegar 7p4, aqui como vocês podem ver eu vou mostrar rapidinho, esse jeito que eu faço aqui, em maioria das vezes, vamos pô, 70% das vezes acaba saindo p4, outros 20% acaba saindo p3, né, e 10% as vezes acaba saindo alguma coisa ruim, tipo explosões, algum set meio ruimzinho, aqui ó, vocês podem ver tudo p4 que eu fiz com esse macete, então é bem fácil de fazer, acho que de todos os vídeos que eu vim ensinando a pegar p4 e p3, esse foi o mais preciso que eu aprendi e o que mais funcionou, você vai colocar aqui o seu set na mesa de encantamento já feita e você vai colocar, procurar os dois primeiros encantamentos, tem que ser baixo, por exemplo você pode ver 7, 11 e 30, não dá certo, 6, 18 e 30, não dá certo, tem que ser tipo 5, pode ser 3, 7 e 30, a chance de sair um p4 ou um p3 é muito grande, então ó lá, ó, 6, 9 e 30, eu acho que 6, 9 normalmente é bom abaixo de 9, é sempre que você pegar os dois primeiros abaixo de 9, tipo 4, 8, 30 seria um p4, poderia ser, aqui eu não vou tentar porque pra chegar no level 30 de XP é foda, então vou continuar aqui até procurar um pra mostrar pra vocês que funciona mesmo, ó lá, 5, 20 e 30, não pega que vai sair coisa ruim, eu já tinha visto também na linha do 30, se tiver até o começo dela, se tiver pouquinha coisa escrita, tentar, essa quase não deu muito certo, ó, 5, 7 e 30, tá vendo? essa é quase certeza que vai dar um p4, ó lá, p4 espinhos 2, bom, não é um 7 assim, mas às vezes acaba saindo p4 liso, aqui eu vou fazer um outro corte aqui pra vocês verem, ó, vou colocar com a calça, a calça já tá lisa, ó, 8, 7 e 30, vou pegar pra ver, não, vou deixar, que 8, 7 ainda tá meio alto, quanto mais baixo, mais chance de pegar p4, talvez aquele 8, 7 fosse vir um p3, então, vou continuar aqui, ó lá, 4, 11 e 30, não dá, tem que ser a 9 de, tem que ser abaixo de 9, na, na mesinha de encantamento, ó, 4, 13 e 30, não vai rolar, aqui agora, ó, 4, 7 e 30, esse é certeza que vai sair um p3 ou um p4, tá lá, p4, é, não tem erro, dá pra você montar um set legal, espero que vocês gostem da dica, o que vocês gostem da dica, vocês gostem do que a dica, vocês gostem da dica SSR출, eu e depois vou deixar mais pra lá, por que se fossem milliseconds, peru o prink, eu não cortei um p3, tá lá, ó, de